O vídeo de hoje está muito bom e eu já estou com o celular aqui na mão para que juntos possamos acompanhar. O vídeo está muito bom, está quente. Fica até o final. Hoje nós vamos saber quem são os 144 mil. Esse 144 mil é um número literal ou um número simbólico? O que você me diz? Quer saber se é literal ou se é simbólico? Fica até o final. E eu já convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Convido você a deixar o seu comentário após assistir o vídeo. Será muito edificante para que esse vídeo seja compartilhado também. E não esquece de deixar também aí o seu gostei no vídeo. Pois é, e aí? Número literal ou um número simbólico, os 144 mil? E eu vou deixar com que você acompanhe junto com Martinho Porcela, o doutor Rodrigo Silva e também o pastor Arilton Oliveira. Fica até o final porque o vídeo está uma bênção. Vamos acompanhar neste momento. Você acompanha daí e eu acompanho daqui neste exato momento. Vamos lá? Vamos falar dos 144 mil escolhidos. O que são esses 144 mil escolhidos? São os judeus? São. Mas que judeus? Veja, alguns, por exemplo, os chamados testemunhos de Jeová, eles acreditam que são os que vão ser salvos. Só os 144 mil. E eles acreditam que são os testemunhos de Jeová. Mas a Bíblia, o livro de Apocalipse, diz que eles são 12 mil de cada tribo de Israel. E diz que eles são jovens que nunca tiveram relações sexuais. E eles vão pregar o evangelho, principalmente para o povo judeu, juntamente com as duas testemunhas, que é uma pergunta que a gente tem que responder. Verdade. Eles vão pregar que Jesus é o Messias. Você entendeu? Porque o que acontece? Durante todo esse tempo, os judeus estão esperando pelo Messias. Os judeus liberais não esperam por ninguém. Eles não acreditam. Eles são judeus por causa dos genes, da genética. Então eles, vamos dizer, cumprem as tradições, mas eles até são ateus. Alguns deles são ateus. Outros que são mais religiosos, ortodoxos, eles acreditam que ainda virá o Messias. Nesse período, esses 144 mil vão pregar no mundo inteiro, provando nas escrituras que Jesus é o Messias. Yeshua Hamashiach, como diz no hebraico. E as pessoas vão se converter. E além deles, terão dois profetas, chamados de duas testemunhas, que vão pregar nesses três anos e meio, vão ter poderes sobrenaturais. A Bíblia diz que eles vão mandar fechar o céu para não chover durante três anos e meio. Muita gente pergunta, quem são as duas testemunhas? Então, uma delas, todo mundo não tem dúvida, que é Elias. Porque os próprios judeus esperam que Eliahu, que é Elias, o nome de Elias, que ele virá para anunciar a vinda do Messias. A Bíblia fala sobre isso. Então, os judeus, na Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia. Que vai que o Eliahu vem. Ah, é? É. É bonita essa tradição. Que legal isso. Então, um é o Elias. Elias nunca morreu. Não passou pela experiência da morte. Não passou pela experiência da morte. O segundo, que nunca morreu, é Enoque. É. Então, alguns dizem que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Mas há aqueles que acreditam que não são Elias e Enoque. Que são Elias e Moisés. Por que que Moisés tem uma grande vantagem em relação a Enoque? Porque quem apareceu diante de Jesus no monte da transfiguração foi Elias e Enoque. Desculpe, Elias e Moisés. E os sinais que são performados pelas duas testemunhas, são os sinais que tanto Elias quanto Moisés fizeram. Por exemplo, diz que ele vai transformar água em sangue. Quem transformou água em sangue? Moisés. Ah, sim. Quem fez cair fogo do céu? Elias. E Moisés também. Então, quem são as duas testemunhas? Eu creio que é Moisés e Elias. Mas, Elias, com certeza, Moisés ou Enoque. Vamos dizer assim. A Bíblia diz que ninguém chega diante desses caras para fazer nada contra eles. Porque eles matam só com a palavra. Quem se levanta contra eles? O poder da palavra? O poder da palavra. Nossa. E o cara cai duro. Pastor, 144 mil, quem são? Somente eles entram ou entrarão no céu? Meu irmão, esse número 144 mil lá em Apocalipse simboliza a totalidade da igreja. Se você observar que são 12 tribos de Israel, são 12 apóstolos, se você multiplicar 12 por 12, você vai descobrir que dá 144. Então, a ideia ali é a totalidade da igreja, ou seja, todas as ovelhas por quem Cristo morreu estarão no céu. Então, abra a Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 7. Já deu tempo de você arrumar uma Bíblia aí. Aqui do capítulo 7 de Apocalipse, versos 1 a 8, fala dos 144 mil. O Apocalipse tem uma maneira de mostrar um texto, ele mostra de uma maneira resumida, depois ele amplia o quadro. O mesmo quadro dos 144 mil se repete do verso 9 ao verso 17. Aqui, João não vê apenas 144 mil, mas uma grande multidão. E alguém pergunta no verso 13, quem são estes que estão com vestiduras brancas? De onde vieram? Note, não são 144 mil, mas uma grande multidão, descrita como inumerável, de todas as línguas, povos. Isso está no verso 9, uma multidão inumerável. E quem eles são? Aqui diz no verso 14, são aqueles que vieram da grande tribulação. Então, o próprio grupo de 144 mil são repetidos aqui. Agora, para fechar essa resposta para você. Por que 144 mil? Nós temos em nossa cultura, falou aí de cultura, nós temos alguns números que são emblemáticos. Fala 13 e as pessoas pensam em quê? Azar, sorte, não é isso? Fala 10. Que pessoa, gente boa. Uma vez eu estava falando em Portugal, aliás, eu estou indo para Portugal semana que vem, e eu, numa palestra, uma moça me deu um copo d'água. Eu agradeci e falei assim, parabéns, e o nota 10 para você? Ela ficou triste. Depois eu entendi que em Portugal a nota é 20. Então, quando eu falei nota 10, eu estava dando a metade. Ou seja, os números têm um significado. Assim também na cultura bíblica. 3 é número divino, 7 é o número da perfeição, 12 é povo de Deus. Tanto é que 12 apóstolos, 12 filhos de Jacó, 12 portas na Jerusalém, na Nova Jerusalém, etc. Só que eles têm algo na cultura do Oriente Médio que nós não temos aqui. Eles, quando querem enfatizar o significado de um número, eles multiplicam. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu falo que uma pessoa é azarada, eu digo 13. Mas se eu quisesse dizer que ela é azaradíssima, na mentalidade bíblica eu diria, você é 13 vezes 10 vezes 1.000. Quer dizer, ela é muito azarada. Se eu digo que uma pessoa é muito gente boa, eu digo, olha, você é 10 vezes 10 vezes 1.000. Lembra que eu falei que 12 significa povo de Deus? João faz a mesma coisa que ele fala. 12 vezes 12 vezes 1.000, povo de Deus, inumerável. Uma vez Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Quer dizer, de maneira perfeita? Jesus falou, não, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então aqui é um superlativo do hebraico. É 12 vezes 12 vezes 1.000, quer dizer, o povo de Deus, inumerável. Esse é o significado de 144.000 do Apocalipse. Pastor, então os 144.000 é um número simbólico. É um número simbólico. Não é literal. Não é literal. Por que nós queremos que ele não seja literal? Porque se for um número literal, nós estamos restringindo a salvação para esse tempo. Bom, então 144.000 é o título de todos aqueles que estarão vivos e salvos quando Jesus voltar. É isso que a gente entende lendo o Apocalipse. Um outro argumento que a gente tem para usar é que esses 144.000 são 12.000 de cada tribo. Então 12.000 da tribo de Judá, da tribo de Efraim, Dan e etc. Se são literais, tem que ser 12.000 salvos de cada uma das tribos. Mas as tribos não mais existem. E se os 144.000 são os salvos do tempo do fim, porque eles também vão passar pela grande tribulação, como diz Apocalipse 7, 13 e 14, se eles vão passar também pela grande tribulação, são os salvos do tempo do fim. Mas os salvos de hoje não mais pertencem a tribo alguma, porque as tribos deixaram de existir. As dez tribos que estavam no norte de Israel, com capital em Samaria, foram destruídas no ano 722 antes de Cristo. Ou seja, há mais de 2.700 anos. E como que nós pretendemos agora que 12.000 de cada uma dessas tribos esteja vivo agora no tempo do fim para pertencer a esse grupo? Então, esses são os problemas de se pensar no literalismo. É por isso que a gente crê que o número seja simbólico. Muito bem, Deus seja louvado. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado na compreensão sobre os 144.000. E acredito eu que você chegou a uma conclusão de que os 144.000. E aí, simbólico ou literal? Comenta aqui embaixo o que você entendeu, o que você compreendeu. Amém? Que Deus te abençoe. Confere se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é, se inscreve. E não esquece de deixar o seu comentário, o seu gostei no vídeo. E também compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Um forte abraço para você. Em Cristo Jesus. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Vamos lá.